Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da frase que já está famosa do Alexandre de Moraes, que ele falou ontem num seminário lá no TRE de São Paulo, robô não tem CPF. É isso daí. O que ele está querendo dizer com isso? Temos que exigir o CPF de todo mundo na rede social. Cada postagem na rede social tem que vir com o CPF de alguém. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Roberto Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Alexandre de Moraes estava ontem num seminário no TRE de São Paulo, que é a Escola Judiciária Eleitoral Paulista, EGEP, do TRE de São Paulo. E daí ele deu uma palestra lá falando sobre a importância da PL das fake news, do controle das fake news e coisa e tal. E uma das coisas que ele colocou lá, falou que deu muito impacto, foi essa. O robô não tem CPF. E aí veio o pessoal aqui, todo mundo aplaudindo. Não, é, pois é, boa, Xandão, bora caçar a robozada. O imbrochável vai brochar com isso. Eu acho muito engraçado esse pessoal da esquerda achando que esse tipo de ataque que o governo está fazendo é um ataque da esquerda contra a direita. Eles não perceberam ainda que é um ataque do governo contra os indivíduos. Vai ferrar todo mundo, inclusive eles também. Mas deixa quieto. Eles vão aprender da pior maneira possível. Aí tem o resto do pessoal lembrando aqui também que o MST também não tem CNPJ e coisa e tal. Mave também não tem e coisa e tal. Eu respondi esse post dele aqui também. Eu perguntei, olha só. Nem robô nem estrangeiro. Vão proibir os estrangeiros de interagir com brasileiros na rede social? E esse é o ponto que eu coloco. Isso aqui, essa frase dele, só não me deixa... Eu só não fico rindo do que ele está falando porque esse cara é maluco o suficiente e tem poder o suficiente para fazer uma merda sem tamanho. Por quê? Para pra pensar. Estrangeiro também não tem CPF. Então quando o Elon Musk publicar alguma coisa na rede social eu não vou poder ver porque não tem o CPF dele, é isso? Esse é o meu medo, entendeu? Porque já tem gente falando aqui isso. É não, é só proibir os estrangeiros de publicar aqui no Brasil. Só pode falar se tiver um CPF brasileiro. Cara, o pessoal fala com uma naturalidade de fazer um negócio tipo China que mostra só o nível de desespero desse povo. E isso me dá um certo medo porque eu não sei até que ponto eles são capazes de ir nesse buraco. É uma coisa absolutamente idiota esse negócio de dizer que não, que robô não tem CPF. É, beleza. Estrangeiro também não. Aí se você fala assim, vamos exigir de todo mundo no Brasil o CPF. O que vai acontecer? Todo mundo que é usuário honesto, que tá aqui no Brasil, que tem rede social, vai ter que botar o CPF ali. Vai ter risco de vazar a CPF, vai ter risco de doxing, vai ter risco de ataque pessoal àquela pessoa, né? Porque nas redes sociais é isso. Por que eu comecei a usar o pseudônimo Peter Turguniev? Isso começou muito lá atrás justamente pra evitar doxing, né? O pessoal da esquerda faz isso direto. Procura saber quem você é, liga pro seu trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso é um jogo que o pessoal da direita também pode jogar e também consegue estragar a vida de um monte de gente. Então, o pseudônimo é uma proteção contra isso. Pseudônimo é uma proteção contra isso. E pseudônimo não é o mesmo que anonimato, né? Anonimato é quando você não é identificado. Pseudônimo é quando você usa o mesmo nome de forma consistente, apenas não é o seu nome de registro, né? E é facilmente identificado. Eu fiz questão de deixar várias dicas pro pessoal chegar em mim, os sites que eu registrava, esse tipo de coisa. Tanto que um monte de gente descobriu quem eu era muito antes de eu anunciar o meu nome verdadeiro, né? Depois que eu já tava num tamanho razoável na internet, já tinha um público razoável, eu achei que era importante eu deixar claro quem eu era porque já tava causando algum impacto pra não ficar caracterizado anonimato. Mas anonimato é pseudônimo, é diferente de anonimato, são coisas diferentes, né? Ou seja, essa história de exigir que todo mundo bote o CPF na identidade vai abrir a porta pra um monte de ataques de grupos de pessoas contra a outra, da esquerda contra a direita, mas também da direita contra a esquerda, por que não? Vai abrir um monte de possibilidade de ataques de doxing e no final das contas, quem realmente tem robô, quem realmente quiser fazer desinformação, sabe o que vai fazer? Vai abrir uma conta lá no exterior, você abrindo uma conta no exterior, não tem necessidade de CPF, porque CPF é só aqui no Brasil, você pode abrir uma conta no Uruguai, abrir uma conta nos Estados Unidos, abrir uma conta em qualquer lugar do mundo, e você pode interagir na rede aqui do Brasil da mesma forma com uma conta lá de fora, não tem nada que impeça. A grande beleza da rede social é isso, você discute, você leva informação, você conversa com pessoas do mundo inteiro, né? Isso traz um ganho de conhecimento enorme pra todas as pessoas. Enfim, aí, ou seja, é aquele negócio, é o tipo da medida inútil, o tipo da medida que só pensa quem é analfabeto nesse tipo de coisa. Mas o pior é que esse pessoal tá tão determinado com esse tipo de coisa que eu não duvido nada eles se saírem com esse tipo de medida completamente a chinesa, né? Ah não, se não tem CPF, então não pode aparecer nas redes sociais do Brasil. Imagina a loucura que seria, cara, nem na China é assim, tá? Nem a China tem esse nível de controle nas redes sociais. E o pessoal aqui na maior naturalidade pregando esse tipo de coisa. Sem contar, lógico, as outras coisas, né? Porque quem vai fazer alguma coisa errada, quem vai fazer um robô e coisa e tal, pode roubar o CPF de outra pessoa, né? Como é que você vai fazer? O Facebook vai abrir uma sala que você tem que ir lá presencialmente, carimbar um formulário com seu CPF? Provavelmente não. Eles vão pedir algumas informações e se as informações baterem, né? A data de nascimento, o CPF e o nome bater, ele aceita que aquele é seu CPF. Só que, vocês sabem, já tem por aí, circulando por aí, cadastros de CPF do Brasil, né? Você compra na Dark Web, tem um monte já circulando por aí. Então, de novo, vai prejudicar quem é o usuário honesto e quem é o usuário que realmente quer sacanear, quer fazer robô, quer fazer alguma coisa, vai pegar um CPF de outra pessoa, como tem essa base de dados comprada na Dark Web, com CPF, nome e data de nascimento certinho, vai usar o CPF de outra pessoa, a pessoa lá vai se ferrar. Veja, não tem como o Facebook abrir uma vendinha para checar ah, não, você tem que trazer aqui o CPF, comprovante de residência, comprovante de sequela. Cara, não tem lógica isso para rede social, para bater papo na internet. Olha o nível de pavor desse pessoal. E eles estão nesse pavor todo, vocês sabem por quê, eu já expliquei para vocês. Porque a esquerda está perdendo o poder, eles estão vendo isso. Eles estão apavorados com o fato de que, mesmo com eles, tirando Bolsonaro do poder, alguns dizem que de forma injusta, mesmo eles tornando Bolsonaro inelegível, isso aí certamente foi injusto, não tinha motivo para inelegibilidade ali, mesmo com tudo isso, o pessoal continua seguindo Bolsonaro. Claro, não tem essa não, o problema desse pessoal é que eles não entenderam isso. E eu chego até nesse momento a pensar que seria positivo eles aprovarem essa pele das fake news, porque vão fazer um estrago enorme na vida do brasileiro, vai todo mundo ficar puto com isso, e no final das contas, o que eles acham que vão conseguir com isso, não vão conseguir, porque não vão conseguir mudar a forma das pessoas pensarem. É o que eu falo para vocês, podem acabar com todos os grandes youtubers, todos os grandes canais de comunicação, o que faz diferença na internet é o pessoal conversando entre si, é o pessoal batendo papo no WhatsApp, é o pessoal conversando com os amigos do Facebook, esse tipo de coisa, não são os grandes influenciadores que mudam as coisas, né? É lógico, os grandes influenciadores algumas vezes dão as ideias, trazem os elementos e coisa e tal, mas a conversa é o que realmente importa, né? Enfim, uma idiotice completa essa frase dele de robô não tem CPF, é, pois é, um monte de coisa não tem CPF no Brasil, e no entanto, não consegue se fazer proteção disso daí, né? Uma idiotice achar que tem que identificar todo mundo. Existe sim uma previsão mundial de você conseguir gerar identificação para todas as redes sociais em todos os países do mundo. Em todo país do mundo, para você entrar na rede social, teria que preencher um cadastro, botar suas informações para você saber isso daí, né? Aí resolveria esse problema, não resolveria, não, por quê? Porque, como eu falo para vocês, a economia gera incentivo. No momento que muitos países tiverem esse problema, você vai ter que começar a ter contas muito valorizadas, que são daqueles países que ainda não têm esse problema. Muita gente vai querer criar contas nos países que não têm esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, vai acabar forçando esses países a manterem essa política, e você vai sempre conseguir entrar em contato, entrar na rede social por algum lugar que não tenha essa previsão. É o caso do imposto global. Tentaram, fizeram um monte de países aceitar o imposto global. Mas, no final das contas, um monte não aceitou. Por quê? Quanto mais países aceitam o imposto corporativo global, mais cresce o incentivo para os países que sobraram não aceitarem esse imposto, porque eles começam a ganhar mais, eles começam a atrair mais empresas para lá, né? Então, é uma besteira isso daqui. Essa não é a solução. E, aliás, o problema é que não é um problema esse negócio das fake news. Isso é o que eu falo. Esse daí é um problema só para esse pessoal, para a esquerda que isso é um problema. Para a sociedade como um todo, isso não é um problema. Ninguém se preocupa com isso, na verdade. No final das contas, essa frase do Alexandre de Moraes só mostra o quanto ele não entende nem de economia, nem de tecnologia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.